Olá, olá, olá. Olá. O meu nome é Ágata e nós vamos fazer aqui uma leitura interativa, intemporal. Vai ser uma leitura de 5 cartas. Vão haver aqui 6 opções. Escolha 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E eu vou lhe dizer então como é que é a sua energia de agora e o que é que pode esperar para o futuro. Certo? Então, se escolheu aqui a primeira opção, nós temos ali o Lorde de Arneste a ajudar-nos. O baralho que eu vou usar para si é este, o Cris Alistar 1. Vamos ver como é que vai ser. Vão ser 5 cartas. Isto é como é que está a sua energia agora e como é que as coisas vão evoluir mais ou menos para o futuro. Como é que está a sua energia agora e como é que as coisas vão evoluir mais ou menos para o futuro. Isto é relevante para todos, para qualquer pessoa que veja este vídeo. Não importa quando é que você vai encontrar este vídeo, pode encontrar este vídeo agora, daqui a um ano, daqui a dois anos, daqui a 20 anos. Vamos ver. Então vamos cortar e vamos tirar 5 cartas. A energia é de agora. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok. Muito bem. Tem dois arcanos maiores. O tema central é simbolizado pelo peregrino, que é o valete de pergaminhos, que é o valete de espadas em baralhos tradicionais. O valete de espadas em baralhos tradicionais fala de alguma coisa nova que é iniciada, neste caso em particular. Como é que um peregrino, isto pode significar que a viagem, algum género de viagem, você pode estar no processo de se mudar para algum sítio, para algum sítio novo. Pode ser mudar de casa, pode ser, sei lá, começar um novo emprego em outro sítio, um novo emprego, um novo trabalho, em outra cidade, até em outro país. Mas, não necessariamente, não é necessariamente aqui haver mudanças, até a nível físico, ir de um local para outro, mas haver aqui alguma coisa nova que você inicia. Há aqui um novo percurso que você está a iniciar. Pode ser estudar, não é? Pode ser, como eu disse, um novo emprego, mas não implica necessariamente mudar de local ou mudar de cidade. É um novo emprego, mas que implica você ter que estudar para aprender este novo emprego, para poder fazer aqui as coisas que são necessárias. Talvez os géneros de atividades que estão conectadas com este trabalho sejam diferentes e você tem que aprender a fazer, aprender novas políticas, novos protocolos por aí fora. Mas eu estou a ver que é uma viagem, uma viagem como esta carta dá-lhe para o passado e o passado é simbolizado pelo 3 de pedras. O 3 de pedras é o 3 de pentáculos, em baralhos tradicionais. Então, é... A sensação que eu tenho aqui é que você está a voltar para um trabalho anterior, que já fez. O 3 de pentáculos é, por exemplo, trabalho de grupo. Está a voltar para um grupo com quem já trabalhou antes. Não necessariamente trabalhar, mas pode ser isso, não é? Mas está a voltar para um antigo grupo. Ou eu estou a ver aqui uma casa. Você está a voltar para uma casa antiga. Sei lá, se calhar vivia com colegas, com pessoas com quem partilhava um apartamento e está a voltar para eles. Se calhar teve-lhe em viagem durante algum tempo e está agora a voltar. Mas isto é também planear qualquer coisa. Então, está a planear qualquer coisa de modo... Uma coisa antiga de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Está a olhar para um velho projeto de outra maneira. Agora, qual é a base? A base é a Bela Rosa ou o Diabo. O que é que isto queres dizer? O Diabo não é uma carta lá muito boa. É obsessões... Obsessões... É quando a gente não se consegue libertar de alguma coisa ou de alguma pessoa. Estar obcecado com alguma coisa, com algo. Isto pode ser uma carta de... Até de vícios. Vício conectado. Álcool, drogas. Vício relativamente a uma determinada pessoa. Uma pessoa que é tóxica na sua vida. Uma situação que é tóxica na sua vida. Eu não sei que isto está a passar. Mas pode ser que alguns, isto seja... Parece que você está a voltar para uma antiga situação que era tóxica. Para um antigo grupo que é tóxico. Companheiros de apartamento que são tóxicos. Uma situação que é tóxica. Um... Um emprego que é tóxico. Eu não sei. Não sei que isto está a passar. Ou está a tentar sair de uma situação que é tóxica. Voltando... Para uma situação melhor, antiga. Depende. É uma coisa ou outra. Depende. E... Por exemplo, pode estar a pedir conselho a pessoas que já lhe deram um conselho antes. Já tentaram aconselhá-lo ou aconselhá-la antes. E você não ouviu. E agora está aberto ou aberta. Está disposto ou disposta a ouvir o conselho de alguém que tem sabedoria para aconselhá-lo ou aconselhá-la relativamente a esta pessoa ou a esta situação tóxica. Agora, aquilo que está na sua mente é a feiticeira. The High Priestess. A papisa. Está a fazer isto em segredo. Está a fazer qualquer coisa em segredo. Ou está a voltar para uma situação tóxica. Uma pessoa tóxica em segredo. Ou está a sair dessa situação tóxica em segredo. Está a pedir conselhos a alguém em segredo. Está a ir para um velho trabalho para sair de uma situação difícil e tóxica em segredo. Está a contactar velhas pessoas, antigas pessoas, em segredo. Isto também pode ser para as pessoas que têm problemas de drogas e de álcool. Vou tentar, em inglês é rehab, ir para uma clínica de desintoxicação. Não sei como isto se diz. Ou para tentar libertar-se do vício do álcool ou das drogas. Estou a escrair que isto não seja assim, mas não pode ser. Agora, para onde é que está a encaminhar? Agora, o futuro é o minstrel. Minstrel, não sei como isto se traduz. Que é o rei de pedras. Que é o rei de pentáculos. Isto é uma pessoa de um signo de terra. Capricórnio, touro ou virgem. Que é uma pessoa leal. Uma pessoa leal. Uma pessoa que tem os pés solidamente na terra. Prática. Realista. Tem muito jeito com o dinheiro. Ganha bem. Pode ter o próprio negócio. Ou pode ser o chefe. É este género de pessoa. Que se calhar vai apoiá-lo. Ou vai apoiá-la de alguma maneira. Ou, por exemplo, se você tem aqui algum problema. Relativamente. Abuso de substâncias. Esta pessoa está a dar o dinheiro. Para pagar. Para você ir para um local. Onde se possa curar. Ou esta pessoa está a dar o dinheiro. Ou apoiá-lo. Ou apoiá-la financeiramente. Para se pirar. Para sair de uma situação que é tóxica. Pode ser um. Estar com um namorado. Ou uma namorada. Estar com o marido. Ou com a esposa. Ou o esposo. Uma pessoa narcisista. Sinceramente. E há alguém na sua vida que está a apoiá-lo. Ou a apoiá-la em termos monetários. Para sair desta situação. Agora. Se você está a voltar para uma situação que era tóxica. Basicamente é porque esta pessoa tem muito dinheiro. Eu peço desculpa. De estar a dizer isto. Está tudo a olhar para o passado. Só aqui o diabo está a olhar para o futuro. Está tudo a olhar aqui para o passado. Isto é muito estranho. Não estou a perceber isto lá muito bem. Agora. Pode ser você que é meramente um observador ou uma observadora. Ou você pode ser aqui o rei de pentáculos. Pode ser o rei ou a rainha. Não importa. E está a apoiar ou vai apoiar uma pessoa jovem ou jovem ou ingénua. Que está a tentar sair de uma situação difícil. Ou uma situação de abuso de substâncias. Ou uma situação em que alguém está a prendê-la ou a prendê-la emocionalmente, psicologicamente. Uma relação tóxica. E você vai ajudar esta pessoa a nível financeiro. Vai ajudá-la a sair desta situação. Ok? Ou pagando para ir para uma clínica de desintoxicação. Ou pagar para esta pessoa viajar para sair das esferas desta situação tóxica. E tudo isto é feito em segredo. Ok? Portanto, eu não sei o que é que se está a passar. Mas é aqui uma situação difícil. Não é assim? Não é muito bom. Agora, vamos dar outra maneira de ler isto. Outra maneira é, uma forma mais simpática de ler aqui o diabo, é que isto é muito dinheiro. Você acabou de saber ou vai saber que ganhou muito dinheiro. Tipo, bué. E até pode ter sido à sociedade, vai ser mais duas pessoas. Manteve tudo isto em segredo. E quando recebeu o dinheirinho, ó, aula. Aula que se faz tarde. Recebeu aqui muito dinheiro ou vai receber. Isto pode ser porque jogou ou porque recebeu uma herança. E vai ficar calada ou calada. E quando tiver aqui o dinheiro, aula que se faz tarde. Adeusinho. Adeusinho. Goodbye, Maria e Ivone. Foi bom conhecer-vos. Posso-me ir embora. Não é? Algo assim desse género. Não sei se me explico. Ok? Uau. Eu estou aqui a estar muito tempo. Ok. Agora vamos para a opção número 12. Número 12. Número 2. Que é que é o mystical tarot. Como é que está a sua vida neste momento? E para onde é que ela se dirige? Para onde é que ela se vai dirigir? Isto é uma leitura de tarot intemporal. De 5 cartas. Não importa quando é que você vai encontrar esta leitura. Vamos ver como é que está a sua vida. Qual é a energia? Ui. Não vamos ver isto já agora. Qual é a energia da sua vida agora. E mais ou menos para onde é que as coisas se dirigem para o futuro. Vamos ver. Opção 2. Opção 2. Opção 2. E vamos cortar aqui. Vamos cortar. E vamos tirar aqui 5 cartas. Uma. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco. Ó que bonito. Tem dois cavaleiros. Que bonito. Então tem o quê? Tem aqui a estrela. Tem aqui a estrela. Então há aqui. Neste momento em particular você está cheio de esperança. Tem muita esperança na sua vida. Há muita alegria. Há aqui esperança no futuro. Confiança no futuro. Há aqui um desejo se calhar que está a ser realizado. Ou que vai ser realizado. Você tem a esperança de que esse seu sonho ou desejo seja realizado. Isto também pode ser uma viagem para o estrangeiro. Porque está conectado. A estrela é tudo que é distante. Também está conectado com o signo de aquário. Portanto você pode viajar. Há aqui duas cartas a dizerem isso. Pode estar aqui a planear viajar. E viver para outro país. Para outro sítio. E viver com a sua família. Mais. Isto também pode ser. Encontrar. Há aqui uma pessoa do signo de aquário. Que é. Ou é uma pessoa do signo de aquário. Só o lua ou ascendente. Ou é uma pessoa estrangeira. Que está a ter neste momento uma grande. Uma grande. Uma grande influência na sua vida. Portanto isto pode ser uma leitura a nível romântico. Não é? Ou você conheceu esta pessoa e está super enamorado. Ou enamorada. Ou esta pessoa acabou de o conhecer. Ou deve conhecer a si. E tem sentimentos românticos por si. Pode ser isso também. Agora qual é a base? A base é. A razão. O motivo. A raiz. Temos o dois de espadas. Dois de espadas. Normalmente fala de uma pessoa que. Não está a seguir a intuição. Que é uma pessoa que é super racional. E há aqui várias cartas que me dizem isso. A pessoa que não está a ver a verdade. Porquê que não está a ver a verdade? Porque não está a seguir a intuição. Porque está a voltar as costas à intuição. Que é simbolizada pela água. E está a tentar. Clarificar as coisas. Usando unicamente a mente. E isso é impossível. Pelo menos nesta situação em particular. É impossível. Saber ver as coisas. Tal como elas são. Usando unicamente a mente. Ele ou ela. Esta pessoa tem que usar também. A intuição. Portanto. Você não está a usar a intuição. E está um bocadinho cego. Ou cega relativamente a alguma coisa. Não está a ver alguma coisa. Não está a ver alguma coisa. Que está mesmo. À sua frente. Ou não quer ver. Ou recusa-se ver. Ou recusa-se ver. Ou recusa-se ver algo que é evidente. Há algum género de cegueira. Não conseguir ver. Não conseguir compreender. Não conseguir entender. Não conseguir. Também. Isto é. Em paz. Não saber que paz se dar a seguir. O que é que eu faço agora? Ok. Eu faço o que agora? Não faço ideia. O que é que é que eu tenho de fazer? Se calhar houve um sonho que é realizado. Cumprido. E agora não sabe o que é que há de fazer a seguir. Ou tem este sonho. Não sabe o que é que há de fazer para cumprir e realizar este sonho. Ou acabou de conhecer uma pessoa e não sabe o que é que há de fazer relativamente a esta pessoa. Ou esta pessoa tem algum género de sentimento por si e você não sabe como é que há de lidar. Agora o passado. O passado está como é que está com o 4 de Pentácolos. O 4 de Pentácolos pode ser estabilidade a nível económico. Mas também pode significar uma pessoa que é muita casmurra. Que casmurra. É mais casmurra do que sei lá. É uma mula. É muito teimosa. Uma pessoa teimosa. Cheiça. Uma pessoa muito conservadora. E aquilo que eu estou aqui a perceber é que se calhar esta é a sua energia. Esta é a sua energia no passado. Uma energia de uma pessoa que não muda de ideias. Esta é a minha visão. Estes são os meus princípios. Esta é a minha forma de viver. De pensar. É assim que eu sou. Vou ser sempre assim. Nunca vou mudar. Nunca vou mudar de opinião. E pronto. E agora? Há aqui algum género de abertura. Há uma abertura para o mundo, pode-se dizer. Mas você não sabe muito bem como é que há de lidar com isso. Também se for uma viagem, por exemplo. É uma viagem em que você volta para a terra dos seus antepassados. Por exemplo. Não sei porquê tu... Perdão. Porque vai haver estabilidade económica a esse nível. Há aqui... Não sei se... Aqui para... Perdão. Aquilo que eu pensei agora, que me veio à mente, para quem escolheu aqui, hipótese número 2, é alguém de Venezuela. Há aqui alguém de Venezuela. Portanto. Você pode ter vivido a vida inteira na Venezuela, mas é descendente de portugueses e está a voltar para a terra dos seus antepassados, que é Portugal, por exemplo. Mas se for uma leitura de amor, é... Esta pessoa vem aqui para fazer com que você seja menos conservador. Isso se abre mais a outras possibilidades. Agora. Aquilo que está na sua mente, ou aquilo que você quer, temos aqui o cavaleiro de pentáculos. O cavaleiro de pentáculos é, novamente, o tacar de carta a significar uma pessoa que é conservadora, demora o tempo a fazer as coisas, demora o seu tempo, é muito analista, picuinhas, tem que analisar tudo muito bem antes de tomar uma decisão, que também está aqui simbolizado pelo 2 de espadas, quer ver as coisas todas ao detalhe, antes de avançar, para o seguinte passo, porque tem medo de cometer erros. Isto é muito bom quando no trabalho, por um lado, nem sempre é bom. Isto também fala de uma pessoa que é leal, conservadora, pode sempre contar com esta pessoa. Isto não é o género de pessoa que diz uma coisa e faz outra. Não. Ele diz, ou ela diz, e faz. Pode-se confiar noquilo, ou o que ela diz. É o género de trabalhador que chega sempre a horas. Sem que abrir ali uma porta todos os dias, às 6 da manhã. Ele está lá sempre, ele ou ela, às 6 da manhã, para abrir aquela porta. Não é o género de trabalhador que falta e depois diz que dá uma desculpa qualquer. Ah, não sei o quê, o meu menino teve não sei o quê, teve febre. Não é esse género de pessoa. Nem pensar. Se isto é aqui uma relação de amor, eu penso que você é uma pessoa que quer avançar para as coisas pouco a pouco. Devagarinho, com calma. Vamos lá, com calma. Ok? Porque você está ainda aqui um bocadinho indeciso ou indecisa. Tal que há aqui com um bocadinho de medo. Não gosta de fazer as coisas assim, sem tino. Quero fazer as coisas com calma. Ok? Agora, se for você viajar para outro sítio, ou para a terra dos seus antepassados, ou para um sítio novo, onde vai trabalhar, as coisas têm que ser feitas devagarinho e com calma. Está a demorar o seu tempo, mas vão sendo feitas pouco a pouco. Se for uma relação, como já disse, você quer fazer as coisas devagar, com calma. Agora, se for você, a pessoa que é aquariana, é a pessoa que vem para a vida desta pessoa, que é mais conservadora. Então, se calhar você não percebe lá muito bem se ele ou ela gosta de si, porque não está a avançar, porque não está a fazer as coisas com... não está a ser rápido ou rápida. Está a fazer tudo com muita calma e você está assim um bocadinho perdido ou perdida. Então, ele ou ela gosta de mim ou não? Não estou a perceber. E depois, no futuro, o que é que nós temos? Temos aqui outro cavaleiro, que é o cavaleiro de copas, que já é aqui uma oferta de amor. Portanto, se há aqui uma nova relação, esta relação está no início, está a começar, e eventualmente vai haver aqui uma oferta de amor, ou sua, ou da outra pessoa. Se você quer viajar, ou está no processo de viajar para a terra dos seus anos passados, ou para uma nova terra, uma nova cidade, vai haver aqui uma oferta, para que você possa vir. Isto acaba tudo muito bem, é o que eu quero dizer. Isto acaba tudo muito bem. Quando exatamente, para que posso dizer, mas as coisas vão avançar devagarinho, pouco a pouco, mas vão acabar bem, ok? Portanto, não se chateiem lá muito com isso. Ok? Agora nós vamos... Vai tudo acabar bem. Ui! Nós vamos para onde? É fácil, eu estou demorando muito tempo, pá. Não sei se eu faço cens. Então, vamos para a número 3. A número 3 é aqui este. Tarou. Olha aí. O Tarou normal, o Tarou Rider White. E vamos ver como é que é a sua... Vou usar aqui 5 cartas. Vamos ver como é que é a sua energia de agora, e como é que vai ser a sua energia para o futuro. Ok? Não importa quando é que você encontra esta leitura. É uma leitura de Tarou Interactiva e Temporal. Pode encontrá-la agora. Daqui a 5, 10 anos. Não importa. É a sua energia de agora, no momento em que possa encontrar esta leitura, ok? Como é que está a sua energia agora e como é que ela vai ser para o futuro. Como é que as coisas se vão desenvolver. Agora vamos cortar. Como eu disse isto é o Rider White. Vamos tirar 5 cartas. Uma. Ui. Duas. Três. Quatro. E cinco. Ui. Não estou a gostar. Não estou a gostar nada. Não estou a gostar nada. Isto começou bem com o 10 de pentáculos. Começou bem que é money. Oui, money. Money, 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 money. Bem, sim. Em termos de dinheiro, você parece estar bem. Estamos aqui numa boa situação. As coisas parecem estar a avançar bem. Você tem segurança a nível económico, financeiro. Você tem uma boa casa, sei lá, um bom trabalho. Tem dinheiro no banco. Ou vem de uma família rica. Não há problemas em termos de dinheiro. Agora, a base da situação. O que é que é? Temos aqui o 6 de espadas. O 6 de espadas é uma carta de cura. Uma carta de sair de uma situação difícil e avançar para o futuro, para águas mais calmas, para uma situação de convalescência. Portanto, está-me a dizer que houve aqui alguma situação de doença? Ou está a sair de uma situação de doença? Deus queira que não. Agora, pode ser mesmo doença a nível físico, mas também algum género de problema a nível emocional, a nível psicológico. Algum género de dificuldade e está a sair dela. Isto pode até eventualmente indicar uma viagem. Ai, na cabeça. Bebi café, mas acho que devia ter bebido mais. Agora, o passado. O passado, temos aqui o 5 de copas. Houve aqui problemas, desilusões, tristezas, conectadas com a sua vida no passado. Mas as coisas acabaram e você já está a avançar para calmas, para águas mais calmas, para uma situação mais calma, para uma situação mais tranquila. Agora, aquilo que está na sua mente, ou aquilo que... Sim, no topo, temos aqui o 7 de pentáculos, é você está a ponderar o que é que há de fazer agora. Está a refletir... Isto também é uma carta de... Harvest. Em inglês é Harvest. É de recolha. Estar a recolher aquilo que semeou. É assim, por exemplo. Vou dar um exemplo. Não fico ofendido. Ou ofendida. Se a gente não come bem, não é? Não se alimenta bem. Não dorme bem. Então, quais são as sementes... O que é que nós estamos aqui a recolher? Ou a... Isto é uma outra palavra. Se calhar, é problemas na saúde, porque não tomámos bem conta de nós. Não nos alimentámos bem, não dormimos bem. Houve abusos, por exemplo. Logo, é isto que estamos a recolher e... Nesse sentido, é... Mas, é assim. Se for esse o caso, eu diria que você tem aqui a capacidade de sair desta situação. Se for a nível físico, tem capacidade de sair desta situação e de avançar para águas mais calmas. Mas isto também me diz que você está a ponderar, a refletir o próximo passo. Não sabe muito bem o que é que há de fazer. Está a refletir sobre o passado. E agora, o futuro. Eu não sei o que é que se está a passar. Nós temos aqui o oito espadas. Porque você estava a avançar para uma coisa melhor. Mas, de alguma maneira, ainda se sente preso ou presa a uma situação. Ainda se sente como a vítima de uma determinada situação. Isto também pode ser problemas a nível mental. Peço desculpas de estar a dizer isto. Isto, de alguma maneira, também me fala de compromissos. Não sei se você tem que tomar compromissos para lidar com alguma coisa a nível mental, a nível emocional. Mas isto é... Isto também... Ou é uma situação em que você se sente vítima ou se sente preso ou presa e não é verdadeiramente uma vítima. Mas pode ser que seja. Ou, por outro lado, você é realmente uma vítima. Eu não sei o que é que está a passar. Mas parece que tinha tudo a seu favor. Ou, pelo menos, neste momento, tem tudo a seu favor. Mas pode dar-se o caso. Estar a avançar para uma situação que é pior do que aquela que deixou. que eu não faço ideia o que é que é em que vai se sentir preso ou presa. Eu peço desculpas de estar a dizer isto. Mas é aquilo que me parece que está a ser mostrado aqui pelas cartas. Ok? Portanto, desejo-lhe tudo tudo melhor. Agora nós vamos para a hipótese. Para a hipótese, para a número 4. Para a opção número 4. Eu estou por aqui isto. Que é para saber, mais ou menos. A número 4. Eu vou usar aqui o Alchemical Tarot Brunhawood. Perdão. O Tarot Químico do Sr. Robert M. Place que, como eu já disse, muitas vezes me custou os olhos da cara. Há anos que eu queria este baralho. Há anos e anos e anos que eu queria este baralho. São... Vão ser 5 cartas. Isto é uma leitura de Tarot em temporal. Vamos saber como é que é a sua energia de agora e vamos ver mais ou menos para onde é que você está a avançar para o futuro. Ok? Como eu já disse, eu queria este baralho há anos que eu queria... Sei lá. Não sei se há 3 ou 5 anos que eu queria este baralho. Já queria este baralho há mês sempre. Na hora que comprei custou-me super caro. Foi super caro mas estou contente. Há outros que eu também quero que agora não me lembro o nome. Mas, meu Deus, se eu mandar seguir acho que me ficava vendo a Austrália acho que me ficava para aí 200 euros com taxas e não sei o quê. Mas é um baralho lindo. Meu Deus. Mas, prontos. Vamos ver como é que está a sua situação agora, a sua energia e vamos ver para onde é que vai avançar para o futuro e agora vamos cortar e vamos tirar ui, 5 cartas uma já saiu porque sair é esta ok, 2 3 4 e 5 Oh, boa! É paz! É paz! Então, quantos? Tem 2 arcanos maiores tem aqui um 10 tem aqui um 9 tem um rei e está tudo muito bem. então é assim na situação do presente temos aqui o 9 de copas 9 de copas é um sonho que é realizado um desejo que é cumprido neste caso em particular temos aqui um cabritinho não um cabritinho não sei como é que isto se diz que ele chegou aqui ao topo da montanha a sensação que eu tenho é que ele se trabalhou muito para ter aquilo que sempre desejou de alguma maneira qual é a base da situação? a base é o 10 de paus que é aqui uma fênix interessante o 10 de paus é quando a gente trabalha muito temos muitos fortes às nossas costas temos que fazer imensa coisa ao mesmo tempo e eu diria que isto diz-me que novamente você trabalhou muito para atingir a posição que atingiu agora se calhar há algum determinado emprego uma posição no seu emprego que você queria atingir você queria ser elevado ou elevada profissionalmente mas trabalhou para isso durante muito tempo durante muitos anos durante longas horas é a sensação que eu tenho e finalmente eu diria pode descansar isto também é uma renovação porque é a fênix a fênix ela renasce das cinzas por outro lado isto também me está a dizer o mesmo você renasceu das cinzas isto faz sentido ou está a renascer das cinzas e este cabritinho que eu não sei se é o nome certo está a olhar ali para o futuro e para o futuro as coisas ainda são melhores porque temos aqui o rei de moedas que é dinheirinho agora qual é o passado? passado conectado com o presente e o futuro temos a imperatriz mais outra vez dinheiro mani imperatriz é também uma carta que é muito boa a nível de prosperidade de abundância financeira de abundância a todos os níveis também me fala de gravidez por exemplo não sei se fosse um homem ou uma mulher mas talvez no passado ou encontrou o homem perfeito ou a mulher perfeita e teve filhos com essa pessoa ou você foi mãe há relativamente pouco tempo mas a imperatriz é uma carta de abundância também de abundância e de felicidade agora aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer temos aqui a lua a lua a papisa é uma carta de segredo mas a lua também a lua também é uma carta de segredo eu aqui neste baralho em particular aquilo que eu estou a pensar ah interessante isto está conectado aqui com caranguejos caranguejo ao câncer não dá para ver mas está ali portanto você pode ter alguma coisa em caranguejo ao câncer só lua ou ascendente ou até sol ou lua progredidos em caranguejo ao câncer a lua neste baralho em particular aquilo que me diz é segredo você manteve o segredo durante algum tempo durante muito tempo relativamente às suas intenções de atingir algum género de elevação profissional ou de realizar algum sonho algum desejo você esteve muito bem caladinho ou caladinha por outro lado isto também me diz que você sempre seguiu a sua intuição e isso fez com que conseguisse realizar um sonho um desejo e agora isto vai levá-lo a onde? vai levá-lo ou levá-la ao rei de moedas ou ao rei de pentáculos é um leão interessante o rei de moedas ou ao de pentáculos está conectado com signos de terra capricórnio touro ou virgem normalmente são pessoas que são líderes ou têm o próprio negócio fazem muito dinheiro com ele ou são o chefe nesta ou naquela empresa são pessoas práticas realistas pode sempre contar com eles têm muito jeito a nível financeiro têm grande abundância a nível financeiro é assim você ou vai ser promovido ou promovida e vai ganhar mais dinheiro ou atingiu uma posição que agora pode ainda saltar por uma situação ainda melhor no futuro acabará por atingir outro papel porque conseguiu chegar aqui a um determinado patamar e depois deste patamar ainda há mais para cima é aquilo que você queria e você está a seguir a sua intuição que está um bocadinho caladinho ou caladinha relativamente a isso relativamente às suas intuições às suas intenções a lua pode ser uma carta que não é lá muito positiva mas eu vou lê-la de maneira positiva vou lê-la em que você conseguiu manipular as coisas de modo positivo a atingir aquilo que você quer e se calhar teve aqui no passado a ajuda de uma mulher a guiá-lo ou a guiá-la até da sua mãe não sei se isto faz sentido faz sentido para si? isto é uma leitura muito boa sério sinceramente mas se calhar porque eu adoro este parágrafo eu adoro este parágrafo ok agora vamos para a opção número 5 ok a opção número 5 número 5 e o que é que nós vamos usar? então a opção aqui número 5 vamos usar o taru cósmico vamos ver como é que é a sua energia neste momento e para onde é que você está a avançar ok vai ser uma leitura de 5 cartas é uma leitura de taru intemporal portanto não importa quando é que você vai encontre quando é que você não importa quando encontra este vídeo ok pode ser agora pode ser daqui a 5 ou 10 anos é a sua energia de agora e vamos ver como é que a sua energia vai evoluir para o futuro ok 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 é que a energia de agora vamos cortar e vamos ver as cartas que saíram que foram vão ser 5 uma duas ui três quatro e cinco ok ok aqui há aqui aqui há algum género de instabilidade mas as coisas vão melhorar ok então é assim agora a situação presente é simbolizada pelo 4 de espadas em que pelo menos há superfície e as coisas parecem estar todas muito bem as coisas parecem estar tudo muito bem você está a descansar ninguém o chateia ninguém o chateia ninguém o chateia é aqui um tempo de relaxamento porém na base na raiz o que é que nós vemos temos aqui o 9 de espadas eu tenho aqui a sensação que há aqui algum género de preocupação você parece pode ser assim à superfície uma pessoa que parece que é muito que não se preocupa ou que é muito relaxada está tudo sempre bem somos todos amigos mas não sei dentro de si você é uma pessoa que se preocupa demasiado uma pessoa que se preocupa está aqui qualquer coisa tem há preocupações constantes preocupações constantes na sua mente portanto você não mostra aquilo que se sente agora o passado como é que está com o presente e o futuro temos aqui o 9 de bastos ou o 9 de paus que fala de uma energia de recusa uma energia de defesa uma energia de não deixar ninguém entrar é é um bocado estranho se eu ler isto como como uma carta que vai simbolizá-lo ou simbolizá-la a si eu diria que no passado você é do género este é o meu domínio ninguém entra ou não deixa que ninguém se aproxime de si porque é uma pessoa que se preocupa demasiado mas há superfície e ninguém vê isso ninguém vê isso toda a gente pensa que você tem uma vida super fácil super tranquila super relaxada não há preocupações de nenhum tipo mas você não é assim e aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer temos aqui o 9 de copas você quer uma vida tranquila você quer atingir os seus sonhos os seus desejos você quer ter aqui a sua alma gêmea quer passar tempos bons tranquilos com alguém com um homem com uma mulher mas quer ver os seus sonhos realizados e agora no futuro temos o 4 de paus o 4 de bastos que é estabilidade portanto é uma carta também de sucesso eu diria que consegue atingir aqui algum género de equilíbrio interior de alguma maneira você consegue atingir aqui um equilíbrio interior que precisa que necessita ok agora vamos finalmente para a última opção aqui vamos aqui para a opção número 6 número 6 a opção aqui número 6 o que é que nós vamos usar para a opção número 6 que é o The Wheel of the Year tarot e nós vamos ver como é que vai ser como é que está a sua energia de agora esta é uma leitura intemporal interativa ou seja perdão esta leitura vai mostrar a sua energia de agora e como é que as coisas vão evoluir para o futuro não importa quando é que você encontre este vídeo pode encontrá-lo agora daqui a 5 anos 10 anos é relevante para o momento de agora ok portanto como é que é a sua energia agora vamos cortar e vamos ver então 5 cartas temos 1 2 3 4 e 5 temos 3 arcanos maiores temos um 10 grandes mudanças para si interessante grandes mudanças então temos o que? temos a princesa de paus gostei aqui algo novo que ao estar a ser iniciado na sua vida ou está prestes a começar isto pode ser a nível uma paixão pode ser uma paixão sim uma paixão física romântica ou uma paixão em termos de trabalho uma coisa que você inicia por paixão não necessariamente para ser utilizado a nível profissional mas é algo novo que o vai apaixonar ou a vai apaixonar uma coisa que o apaixona ou a apaixona certo? uma coisa nova você está super entusiasmado ou super entusiasmada relativamente a isto e agora qual é a base? a base é isto é um novo horizonte que se abre digamos a base a raiz temos aqui o 10 de paus eu acho que você vem de uma energia de muito cansaço uma energia em que teve que fazer muita coisa a todos os níveis a nível de trabalho se calhar fazia o seu trabalho depois chega a casa depois tem que fazer mais coisas muito cansaço muito trabalho muitos fardos nas suas costas e agora vamos para o passado e o passado como é que está com o presente e o futuro temos aqui o mágico que é a minha carta favorita o mágico tem a capacidade de manifestar a realidade que ele deseja eu diria que você manifestou qualquer coisa no passado e agora e está a olhar aqui para o horizonte porque esta coisa que você manifestou está prestes prestes a apresentar-se na sua realidade é uma coisa que você sempre queria há muito tempo uma coisa que o entusiasma ou que a entusiasma e agora aquilo que está na sua mente ou aquilo que você quer temos aqui um arcano maior que é um julgamento você quer uma total renovação da sua vida você quer uma mudança total completa na sua vida eu diria aquilo que está na sua mente sim é sim você quer uma renovação total você quer ser há aqui o sol digamos não sei o que está ali sobre esta pessoa você quer que esta coisa finalmente chegue à sua vida aquilo que você está a tentar manifestar há algum tempo porque está um bocadinho farto ou farta de tanto trabalho e agora o futuro o futuro é a justiça a justiça outra arcano maior fala de algum género de equilíbrio na sua vida algum género de equilíbrio eu não sei se você vai conseguir aquilo que você queria aquilo que manifestou mas pelo menos pode por exemplo obter alguma coisa em parte não exatamente aquilo que você queria na forma como queria mas vai obter aquilo que vai obter vai obtê-lo com equilíbrio com harmonia há aqui algum género de equilíbrio e harmonia que se vai manifestar na sua vida isto também é alguma coisa kármica que vai chegar à sua vida isto também pode ser para bem como para mal não é? mas eu estou a vê-lo ou a vê-la aqui com tantos fardos eu não estou a ver aqui uma coisa negativa isto também pode ser um contrato porque é a justiça um contrato que pode chegar à sua vida você pode ter aqui um novo contrato para um emprego que sempre quis ou um emprego que chega não é? perdão peço desculpa ou um contrato por qualquer outra coisa que pode ser a nível profissional sim como freelancer por exemplo pode até conhecer uma pessoa que pode mudar a sua vida isto pode ser se for a nível de amor este amor pode resultar em casamento e é um amor cármico digamos ok? são grandes mudanças eu diria grandes mudanças e pronto é tudo esta é a sua energia de agora espero que tenham gostado deste vídeo bye bye ok